Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae pra você. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Esté bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. A questão da segurança pública continua na linha de frente dos anseios da população de Natal e do Rio Grande do Norte. A primeira e grande prioridade reclamada por todos que vivem atualmente num clima de muito medo e insegurança. E a polícia militar é sempre lembrada como sendo de fundamental importância na luta contra os bandidos. Que se multiplicam e se inovam a cada momento, trazendo perigo real para o cidadão comum. Surpreendido diariamente por assaltos e roubos numa incidência crescente. Nunca antes vista em nossa cidade e em nosso estado. E é para falar da importância da nossa polícia militar, das suas ações, dos seus problemas e expectativas nesse início de novo governo, que o ponto de vista recebe com muita satisfação o novo comandante da nossa polícia militar, coronel Ângelo Dantas. Um policial de carreira, competente, que além das suas qualificações profissionais como militar, também é um homem de cultura. Escritor e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Meu caro coronel Ângelo Dantas, comandante geral da nossa polícia militar, dá uma alegria imensa recebê-lo aqui no programa Ponto de Vista, que certamente o nosso telespectador vai assistir com muita avidez, dada a importância do tema. E eu quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite e participar conosco desse programa que será bastante esclarecedor. Mas eu queria começar, meu caro comandante, meu caro coronel Ângelo Dantas. Como eu disse na introdução, você, além de policial competente, de carreira, você também é um homem de cultura. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, antes de a gente fazer as demais ligadas ao tema mais óbvio da polícia militar, como é que você concilia essas duas atividades, ser um profissional da polícia militar e também ser escritor, também ser um homem de cultura? Meu caro Nelson, também digo que é com muita satisfação que me encontro aqui no seu programa, com muita alegria. E, bom, na verdade, de janeiro para cá, eu pendurei as chuteiras temporariamente por essa questão, porque o cargo de comandante nos toma o tempo praticamente diário de 24 horas por dia. Mas, antes disso, eu dedicava as minhas horas de folga, até comprometendo o lazer, para realizar pesquisas. Faz praticamente 15, 18 anos que eu me entusiasmei pelo resgate histórico, não só da minha querida instituição, Polícia Militar, como diversas outras do estado do Rio Grande do Norte, sobretudo as militares. Você tem hoje quantos livros já publicados? Bom, embora pesquise há cerca de 15 anos, como falei, mas consegui publicar apenas dois. Entretanto, tem mais ou menos 15 ou 18 livros em andamento. Suspensos, por enquanto, mas um dia eu irei de terminá-los. São muitas histórias, muitos fatos desconhecidos que nós precisamos mostrar à nossa sociedade, tanto das nossas instituições militares, quanto de outros segmentos da sociedade. Por exemplo, vou lhe dar só um exemplo. O famoso Hospital de Caridade, o Hospital da Caridade, que foi o primeiro hospital público do estado do Rio Grande do Norte, depois ele se transformou em hospital, no atual Hospital Anófilo Lopes, ele foi iniciado onde hoje funciona a Casa do Estudante. E o acervo dele, as informações mais antigas desse hospital, que data de 1856, a sua criação, essas informações estão onde? Nos acervos, no arquivo da Polícia Militar. Porque a situação era muito difícil na época e o presidente da província resolveu designar, determinar que o comandante do então Corpo Policial administrasse o hospital. Tamanha eram as dificuldades. Não aparecia médico, não aparecia nenhum gestor querendo tomar a frente. E o comandante recebeu essa incumbência. Como era um oficial muito organizado, ele registrou praticamente toda a vida, nos 20, 30 primeiros anos de existência do hospital, no acervo da Polícia Militar. Então, está guardado lá no nosso arquivo pessoal, aliás, institucional, inúmeras informações do Hospital de Caridade, que é o embrião do Hospital Anófilo Lopes, o atual hospital universitário. Por essas e outras, eu quero parabenizar todo o Instituto Histórico e Geográfico do Estado, do qual também faço parte, somos confrados, portanto, por ter você com esse seu trabalho maravilhoso, que certamente vai dignificar cada vez mais o Instituto, e trazer à tona a memória do Rio Grande do Norte, especificamente tudo que está registrado na Polícia Militar. Mas, coronel, agora mudando de assunto, voltando para a nossa querida, gloriosa Polícia Militar. Você está desde janeiro comandando, sendo comandante-geral. Quais os maiores desafios enfrentados nesse primeiro momento como comandante-geral? Como você bem disse, nós temos somente desafios pela frente, né? Embora façamos parte de uma das mais antigas instituições do Rio Grande do Norte, que é a gloriosa Polícia Militar, agora em junho completará 181 anos, a gente percebe, percebia, que uma das razões de o serviço policial militar sofrer um pouco era a desmotivação da tropa. Nós sentimos que o nosso contingente policial militar, que hoje gira em torno de 8.700 homens e mulheres, estavam tanto quanto desmotivados pelas questões de algumas pendências de ordem pecuniária, né? Algumas pendências de ordem de ascensão funcional. E o governo do Estado, junto com a Secretaria de Segurança e o comando da Polícia Militar, a partir de janeiro, nós estamos com quase quatro meses de gestão, começamos a trabalhar para resgatar essas questões. Agora, coronel, mesmo com todas essas medidas que foram anunciadas recentemente pelo governador, mas ainda há um grupo de policiais que não estão completamente satisfeitos. Por quê? Olha, nós somos sociedade, nós somos uma instituição composta por seres humanos. Sempre tem alguém do contra, sempre tem alguém insatisfeito. Se você der 100, alguém vai querer 110 ou 105. Mas não tenho dúvidas, nós não temos dúvidas, que boa parte, a maioria do efetivo, de praças e de oficiais, está mais satisfeito do que antes. Totalmente satisfeito? Não. Ninguém estará. Mas já é fato, foi anunciado esta semana um número razoável de promoções, coisa que nunca existiu na história da Polícia Militar, o soldado ser promovido a cabo, o soldado conquistar uma carreira profissional, isso é um mérito de todos, deles também, principalmente, e conseguiram a sanção dessa lei em junho do ano passado, e está sendo posta em prática a partir de agora, 21 de abril. Naturalmente, houve um pequeno, está havendo um pequeno atraso na consecução dessas promoções, mas isso é natural, é histórico também. Eu, por exemplo, sou coronel, fui promovido em abril de 2010, mas a minha promoção só saiu no dia 13 de maio daquele ano. E a promoção de oficiais é sempre um número muito reduzido, muito menor em relação às praças. Nós estamos vivendo muitas coisas novas, quadro de acesso, inspeção de saúde, nada, soldado nunca sabia o que era isso. E hoje estão vivendo, está se tornando realidade. Nós teremos mais de 700 policiais soldados promovidos a cabo, é um ato do comandante-geral, mas tem o aval do governo do Estado. Então, enfim, essas questões pessoais de ordem, de motivação, estão contribuindo para que o nosso desempenho melhore. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Música 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 Seu papel é estudar, o nosso é tornar possíveis seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O sistema Fé Comércio RN investe na saúde feminina com o Sesc Saúde Mulher, serviço de atendimento móvel que está estacionado na unidade do Sesc em Ponta Negra, atendendo gratuitamente o público da capital potiguar e da Grande Natal. O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte foi o primeiro a implantar o Sesc Saúde Mulher no país. O projeto oferece exames preventivos como mamografia, ultrassonografia e papanicolau, além de orientações sobre a saúde sexual feminina. A unidade possui uma equipe composta por enfermeira, assistente social, técnicas de enfermagem e de radiologia, artífice e médico. A estrutura é equipada com consultório médico, sala de mamografia, banheiro, sala de atendimento e área externa para orientações de saúde. Sesc, uma instituição do sistema Fé Comércio RN. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Sterbon é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Sterbon se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Sterbon. A Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte e é uma das que mais evoluíram no norte e nordeste do Brasil, consolidando-se como exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. E com um amplo leque de produtos e serviços que estão permanentemente à disposição dos seus cooperados. Conheça a Unicred Natal, porque vai valer a pena. E nós voltamos à entrevista com o nosso coronel Ângelo Dantas. Comandante, você falou há pouco o efetivo da polícia de 8.700 profissionais, mas de fato ainda é pouco. Há de fato uma defasagem entre a estrutura pessoal e às vezes também até com relação à estrutura real de equipamentos, de meios para se solucionar problema. A secretária recentemente disse, aqui mesmo no programa Ponto de Vista, que sobre a questão do efetivo, ela espera nos próximos quatro anos colocar exatamente como deve ser na quantidade real. Será possível, ao longo desses quatro anos, fazer esses ajustes todos na Polícia Militar? Em relação ao efetivo, veja só, nós temos 181 anos. A Polícia Militar foi criada com 40, o efetivo, 40 policiais militares em 1834. Nesses 180 anos, apenas 35 anos, ela esteve com o efetivo completo. Ou seja, se era previsto 100, possuía 100. De lá para cá, isso aconteceu nos primeiros anos de existência. De lá para cá, sempre foi tendo defasagem de efetivo. E hoje, que é um dos maiores problemas que nós temos, você não pode trabalhar em uma empresa privada, por exemplo, se necessita de 10 funcionários e você só tem 7, vai furar em algum lugar, vai ter dificuldade em algum setor dessa empresa. Então, o nosso efetivo previsto, fixado por lei hoje, que inclusive é uma lei já defasada de 2009, é de 13.466 policiais militares, oficiais e praças, masculinos e femininos. Pois bem, nós temos 8.700, eu não digo o número exato, porque todo dia existe perda. Nós temos gente se aposentando, temos gente sendo reformada, que é a aposentadoria por invalidez do policial militar, e temos gente também pedindo para sair. Passou em outro concurso, arranja outro emprego e deixa a corporação. Então, essa evasão é constante. Para se ter uma ideia, Nelson, no ano de 2014, nós perdemos 300 policiais militares nessas circunstâncias. Ou seja, o efetivo de um batalhão que toma conta de um quartel de Natal, de um quarto da cidade, por exemplo, 280, 300 homens. Então, isso é um problema recorrente, e nós só podemos resolver isso com novos concursos. E o que é que ocorre na atualidade? O Estado é impedido de contratar por conta do limite prudencial, aliás, do limite legal que já foi ultrapassado. Então, está impedido de contratar. Mas, a esse respeito, nós temos uma saída, a secretária de Segurança, a doutora Kalina, já tem conhecimento. Nós vamos encontrar uma fórmula, ainda no corrente ano de 2015, de possivelmente contratar mais policiais militares. Coronel, agora, sobre a questão dos armamentos, dos equipamentos. A sensação que o cidadão comum tem é que os bandidos estão mais bem equipados do que a própria polícia militar. Eu pergunto se procede isso e o que atitudes estão sendo tomadas ou irão ser tomadas para que haja, pelo menos, uma modernização desses equipamentos todos. Veja só, o Brasil tem um problema de fronteira, e por essas fronteiras, que são enormes, talvez entre armamento contrabandeado e tal, e que alguns deles são superiores aos da polícia militar. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós não temos registros muito constantes de apreensão de armas muito superiores à polícia militar, ao armamento da polícia militar. Eu diria que nós não estamos no ideal, mas também não estamos tão defasados assim em relação a armamento, em relação a equipamento. Sempre é necessário melhorar. Nós estamos com a frota razoavelmente nova, uma parte dela locada, outra parte própria, como também alguns equipamentos e armamentos. Do ponto de vista de armamento individual, a pistola, nós não estamos muito defasados. Nós conseguimos, na gestão passada, do comando passado, uma doação da Polícia Militar de São Paulo, e praticamente quase todo policial militar hoje possui uma pistola .40, que é a arma de uso restrito das polícias militares. Comandante, o cidadão comum tem a sensação de que houve aumento real de violência no estado, principalmente aqui na capital, mas também em outras regiões. Inclusive, com um detalhe, a participação de mulheres, coisa que no passado era quase inadmissível, impensável, mas hoje as mulheres também estão muito ativas nessa criminalidade. A que você alude esse fenômeno que está acontecendo, esse aumento de violência, inclusive com a inclusão de mulheres? Nós acreditamos que a participação, primeiro, tem a ver com o problema de sociedade, caráter de cada pessoa, que em vez de trabalhar licitamente, prefere enveredar pelo crime. É um aspecto. O outro é estratégia do crime, dos delitos, dos delituosos, de utilizar não só menores de idade, adolescentes, como também mulheres. Bem rapidinho, para terminar o segundo bloco, bem rapidinho, qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Eu sou a favor da redução, porém, não acho que seja solução imediata para resolver o grave problema de segurança pública no Brasil. Mas eu sou a favor porque entendo que se o adolescente com 16 anos tem o direito de escolher seus representantes no poder legislativo e executivo, também tem condições de responder penalmente. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possíveis seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sorvete é tudo de bom. Mas sorvete Esterbom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil. Porque a Esterbom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Esterbom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens. Além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São três unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. Voltamos com a entrevista com o Coronel Angelo Dantas, Comandante-Geral da Polícia Militar. Coronel, a orla de Areia Preta, que é de interesse turístico da capital, está vivendo um clima de total insegurança. Moradores reclamam e mais do que isso, os próprios transegúntes reclamam. A necessidade de se ter, naquela área, policiais permanentemente colocados de forma estratégica. Porque ali, de fato, é uma via que muita gente passa até para ir para outros bairros. E turistas, que também são assediados diariamente. O que a polícia, sob seu comando, está fazendo? Inclusive, houve recentemente vídeos que foram mostrados pela imprensa. O que é que a polícia vai fazer? Qual o planejamento da Polícia Militar para resolver o problema de Areia Preta? Aquela área de Natal, chamada Zona Leste, que vai da Fortaleza dos Reis Magos e inclui até a área de Ponta Negra, nós temos uma companhia independente específica para policiar toda essa área, chamada CI Petur. Companhia independente de proteção ao turista. Então, nós já determinamos a intensificação do policiamento radiomotorizado, naquela área específica e em toda a extensão, afeta essa unidade, como também o policiamento a pé, policiamento extra, pago através de diário operacional, como eu falei no início. Que é uma forma que a gente tem hoje de suplementar a deficiência, a carência de pessoal. Então, além disso, que a gente sabe o problema específico desse local, Nelson, que você está falando, que é a vizinhança ali, o Morro de Mãe Luísa. Um local que cresceu desordenadamente, a exemplo das cidades circunvizinhas a Natal, como Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, onde o Estado é ausente, o Estado como instituição, seja município, na área federal ou estadual, é ausente em determinadas políticas públicas. Então, problemas de segurança pública não se resolve somente com ação policial, ação repressiva ou preventiva de polícia. Transcende outros braços do Estado como instituição, como poder público. E é isso que, ao longo do tempo, tem que se trabalhar, se investir em educação, em saneamento básico, em iluminação pública, enfim, numa série de braços do Estado, do poder público, para que minimize essa questão. Mas, sem sombra de dúvidas, passa hoje, sobretudo, no fator educação. Coronel, além da região leste, que outras áreas podem ser consideradas críticas aqui na capital? Em relação a crimes contra a vida, nós temos uma mancha criminal na região metropolitana de Natal, mais acentuada na Zona Norte, no conjunto Nossa Senhora da Apresentação, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Oeste, Felipe Camarão, Planalto, Guarapes, e na área de Parnamirim, também região metropolitana. Existe em relação a crimes contra a vida, existe esse registro mais acentuado. Você acha que a legislação brasileira é realmente frouxa para os bandidos? Sim, nós temos um dos problemas que dizem respeito à segurança pública no Brasil, que interfere diretamente, é a questão de legislação, que implica em sensação de impunidade. Então, o problema é prisionar hoje o sistema que não recupera, que não recupera o cidadão em frator, e legislação frágil, nós entendemos assim, isso é recorrente. O relacionamento polícia militar e polícia civil, ele é saudável, tem sido saudável hoje em dia? Veja só, uma das bandeiras levantadas pela cúpula da segurança pública, através da Secretaria de Segurança, é a integração entre as instituições de segurança pública. Então, nós hoje temos um estreito relacionamento com as demais instituições, sobretudo com a polícia civil. Além da polícia civil, que outras instituições colaboram permanentemente com as ações da polícia militar? No nível federal, polícia rodoviária federal, polícia federal, guardas municipais de vários municípios que já montaram as suas, em todo o estado do Rio Grande do Norte, sobretudo serviço de inteligência, do serviço público federal, enfim, muitos órgãos públicos colaboram com a segurança pública. Eu queria abrir só um adendo a respeito da atuação da polícia militar com ações referentes a trânsito. Nós conseguimos, inclusive, ter um registro estatístico de diminuição de pessoas vitimadas por acidentes de trânsito, porque o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual tem intensificado blitzes e operações de verificação de veículos de duas rodas, os veículos ciclomotores. Tem se tirado muito veículo de circulação, e muitos deles eram utilizados para assaltos. Então, se reduziu também em números de assaltos por conta da atuação do serviço de trânsito. Quero aproveitar e parabenizar a polícia militar por essas operações com relação à lei seca. Eu acho que isso tem dado um resultado muito bom para toda a sociedade. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Eu acho que se nós tivéssemos educação de ponta, nós não precisaríamos investir tanto em operações do tipo operação lei seca. Mas, infelizmente, nosso povo é desobediente, e essas ações repressivas têm dado resultados super importantes, super significativos. Coronel, há pouco tempo a gente falou sobre a questão de que o Estado precisa, de fato, o Estado como um todo, o Brasil, precisa dar uma mudada nas coisas e priorizar coisas importantes. Mas, aqui, particularizando, no Rio Grande do Norte, a nossa polícia militar, que atitudes ela vem tomando ou o que ela vem fazendo na área social para ajudar a diminuição da criminalidade? Olha, nós temos metas a serem cumpridas a médio, longo e curto prazo. E, hoje, a polícia militar trabalha muito com a tentativa de interação, de integração com a comunidade. Afinal de contas, nós somos pagos pelo povo para prestar o serviço de segurança pública. Vários projetos estão sendo implantados, outros estão ainda sendo licitados. E nós temos, dentro da polícia militar, um programa muito interessante, que é o PROERDE, Programa de Resistência às Drogas, que já atendeu mais de 50 mil crianças em vários municípios do Estado e continua atuando constantemente na faixa etária de adolescente, com vistas a impedir ou evitar que essas crianças se envolvam com drogas. Então, além desse, a gente vai botar em prática também um projeto com a banda de música para interagir melhor com a sociedade. E, em breve, o governo do Estado vai implantar o Ronda Cidadã, a polícia interativa com a comunidade. Todos os trabalhos estão sendo ultimados, as áreas integradas de segurança pública, polícia civil e polícia militar trabalhando integrado na região metropolitana de Natal e, depois, interiorizando essas ações. Muito bom, comandante. Desejo, de fato, muito sucesso, inclusive, desse planejamento de curto prazo, de médio prazo. Eu vou lhe fazer a última pergunta, bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. As redes sociais podem ajudar na luta contra a violência e criminalidade? Sim, não tenha nenhuma dúvida. No período das rebeliões, nós trabalhamos, recebemos muitas informações através de redes sociais, de telefonemas, do Disque Denúncia 181, bem como através de todos os canais normais de mídia, de imprensa escrita, falada e televisada. É um grande parceiro nosso, da segurança pública, a mídia, a imprensa de uma forma geral. E a sociedade, a gente só consegue resolver as coisas com a participação coletiva de todos. Coronel, eu só tenho, Coronel Ângelo Dantas, só tenho que lhe agradecer. Eu queria lhe fazer mais perguntas, até porque eu estou cheio de perguntas aqui. Mas o diretor, quando a entrevista é muito boa, ele reclama e fica mostrando o relógio. Mas, ao terminar, eu queria que você, por gentileza, mostrasse para o nosso telespectador esses dois livros que foram editados e que contam a história da nossa Polícia Militar. Esse aqui é o meu primeiro livro. Na verdade, é um livro só, em dois volumes, porque são 869 páginas. Todos os fatos, praticamente, da Polícia Militar, ao longo de 175 anos, foram contados. O meu segundo livro é a história do hospital, Coronel Pedro Germano. Infelizmente, eu me esqueci de trazer, mas em outra oportunidade eu lhe presenteio. Então, esse aqui é seu. Basicamente, todos os fatos ocorridos nesse período da Polícia Militar têm fatos grotescos, interessantes, curiosos, engraçados aqui, registrados nesses seis anos de pesquisa. Parabéns pelo historiador, pelo escritor, pelo comandante, que está em um planejamento realmente muito importante para a segurança do nosso estado e da nossa cidade. Desejo sucesso, muito sucesso nesses próximos anos e que a sua gestão seja, de fato, coroada de êxito. Muito obrigado e, com Deus, haveremos de vencer. E a você, meu amigo, você, minha amiga, telespectador, telespectadora, o agradecimento pela sua audiência. E a certeza de que, no próximo Ponto de Vista, traremos aqui outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Esté bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Ponto de Vista. A emia. A meia. euico. Tchau, tchau.